Boa tarde Só para reportar que a gente está em uma localidade no interior, muito pertinho de Canguçu no interior de São Lourenço do Sul é uma localidade chamada Bom Jesus 2 nós estamos passando por um momento aqui de muito estranho assim que os túmulos mais antigos do cemitério, Bom Jesus 2 eles estão sendo destruídos aí nós estivemos aqui hoje na Igreja Luterana justamente para dar uma verificada se realmente essa informação procedia se de fato os túmulos estavam sendo destruídos os túmulos de origem pomerana os túmulos da imigração alemã, os mais antigos aquelas lápides escritas em neogótico enfim, gótico e de fato nós chegamos aqui e encontramos uma área vazia toda essa área aqui está vazia é uma área de riquíssimo patrimônio histórico e cultural pomerano, herança luterana cada lápide, das lápides mais antigas tem o seu dizer, o seu escrito típico, tradicional os epitáfios, todos eles escritos em alemão gótico derivados com pomerano e aqui estão as áreas onde foram retirados os túmulos dá para ver bem onde a terra foi movimentada e os túmulos foram destruídos aí o pessoal da turma de educação comunitária da turma, principalmente os alunos da FURG, educação humanitária a gente deu uma chegadinha aqui para dar uma olhada justamente para verificar essa parte do patrimônio histórico e cultural e aí nós observamos que boa parte dos sítios desse cemitério aqui está muito bem preservada e antiga, muito antiga os túmulos de 1860, 1870 de data mortem, de data de morte e aí procurando bem a gente acabou encontrando as lápides que o pessoal retirou destruíram os túmulos destruíram a estrutura tumular mas as lápides, acho que o pessoal ficou com um pouco de dó de botar fora de destruir mas infelizmente quando nós chegamos aqui já encontramos elas quebradas então aqui nós encontramos as as lápides quebradas todas elas quebradas e tudo esculpido, talhado em pedra tudo talhado em rocha mármore, granito e as lápides são muito interessantes todas elas escritas em gótico escrita gótica, escrita não gótica os epitáfios também muitos natimortos muitos infantes mas o que a gente percebe é que as lápides que foram feitas em mármore ainda tem algumas inteiras e outras que dá para colar dá para fazer a reconstituição mas é uma pena nós temos muitas cruzes muitas cruzinhas aqui que essas cruzinhas elas estão quebradas todas elas fragmentadas uma grande perda aí para a memória pomerana uma grande perda aí para a memória para a memória dos alemães e dos pomeranos de São Lourenço do Sul uma grande perda mesmo principalmente para quem precisa dessa memória e da riqueza e da preservação da língua na verdade dessa língua vernacular dessa língua desse pomerano mais clássico porque cada epitáfio cada frase que está em um túmulo é uma frase distinta é uma frase diferente cada pessoa tinha a sua frase então isso nos dá um conjunto cultural glotológico conjunto cultural da língua muito bem preservado vocês podem observar aqui nessa lápide que foi quebrada por exemplo tem um epitáfio todinho completo vamos esperar que isso não vá fora para que a gente possa preservar isso para a memória e para a cultura então nós vamos conversar com o Parco ali o Luterano agora para ver o que a gente pode fazer a turma está lá vendo os outros túmulos para ver se o processo de destruição para ele cessa agora para que a gente consiga preservar essas lápides e que não se destrua mais essas lápides elas estão todas encostadas num afloramento granítico que a floresta é preservada atrás então vamos ver isso aí e aí e aí e aí